Vamos lá, guru de Instagram condenada por tráfico de pessoas. Cada coisa, hein? Bora ver. Cat Torres, a coach e guru que dizia falar com ETs e fazer bruxarias, foi condenada a oito anos de prisão por tráfico humano e exploração de trabalho análogo à escravidão. É isso mesmo que você ouviu. É uma história que vai do ridículo ao assustador muito rápido. A gente vai contar toda essa história pra você agora no Plantão do Meteoro. Cara, essa história é muito louca. Eu vou pedir pra você ficar até o final, porque são várias nuances dessa história que eu vou chamar até a Sofia Alabanca pra explicar aqui, porque ela consegue explicar isso por completo. Conta pra gente essa história macabra, Sofia, por gentileza. Olha, essa história, ela começa um pouco ridícula, sabe? Você vendo quem é essa influenciadora, as coisas que ela diz na internet, nas entrevistas que ela dá. Eu tô maluco aqui, eu talvez esteja esquecendo. Mas essa Cat Torres não é uma que ela era bruxa de Instagram e que vendia a consultoria pras minas aí pros Estados Unidos. Eu tô confundindo as peças. E você fica pensando, cara, não dá. Não dá pra levar essa mulher a sério, sabe? Ela falava coisas que... Ela era uma influencer e também guru e também coach. Daí ela falava que ela era bruxa. Ela falava que ela era uma fada. Ela falava que ela conversava com alienígenas, tomava banho alienígena e todo esse tipo. Alienígena toma banho? Porra, uma população do espaço que ainda toma banho? Eu pensei que... Vou falar nisso e te falar uma coisa pra vocês. Tem uma animação mó legal no Netflix, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é sobre... Deus. Deus, tá? Deus, Deus. Que ele é punido porque ele tá preguiçoso e ele é mandado pra Terra na forma de um gato. O gato vindo. E aí... Pra poder andar com a comunidade e aprender as paradas. E aí, o inferno também manda o Belzebú pra cá, no formato de um gato também, porque o Belzebú tava vacilando lá. E aí, tem uma hora que eles tão discutindo, e aí... O Belzebú fala que ele teve uma... Ele liga pro inferno e fala que ele teve uma ideia brilhante pra poder encher o saco das pessoas e tal, não sei o quê. Aí, o Deus olha pra ele e fala assim, isso aí não vai funcionar. Aí ele fala assim, por que você não faz o que todo demônio faz quando vem pra Terra? Aí ele pergunta, o que todo demônio faz quando vem pra Terra? Ele fala, vira um influenciador digital. Achei essa perda muito boa. Tipo de coisa, né? Essa Cat Torres. E agora... E daí você pensa, não, não dá pra levar essa pessoa a sério. Aí, de repente, você ouve, então, ela foi condenada a oito anos de prisão por tráfico humano, exploração sexual e exploração de trabalho escravo se pesa. Oi? Cara, isso foi de 880 muito rápido. Vamos começar com a parte ridícula. Vamos ver o... Vamos. Olha, o Nelson mandou aí no chat, Exploding Kittens. Esse é o nome. Exploding Kittens. É bom. Eu vi, acho que, três episódios. É bom. Choco aqui em Brasília, que é super famoso, pelos banhos, etc. É tal... Quer dizer, e tal... É a mistura de várias religiões. Você já deve ter ouvido falar no Vale do Amanhecer. Já, mas... Tem vários banhos no Vale do Amanhecer? O tipo de coisa que ela dizia na internet. Cat Torres nasceu no Pará. Foi modelo internacional de marcas famosas. Nasceu no Pará. Cat largou a carreira de modelo para se tornar coach. Em 2017, lançou um livro. Eu escrevi ele todo em transe. Foi com uma voz mesmo lá de cima. A voz vem a hora que você quer? Ela vem a hora que ela quer. É? Converso com alienígenas também. Então, são várias vozes. Com alienígenas? Sim. O que eles te falam? Ai, não... Assim, na verdade, não falam nada desse mundo aqui, né? Falam dos outros planetas, de como é que vai passar. Com banho. Alienígena. Falas sortidas. Lâmina de barbear. Ai, a gente bota um pouco na gente, assim, ó. Pra dar uma... Pra dar uma lavada. Ovos. Você vai sacudir, você vai jogar. Ai, eu vou falar pra vocês, gente. De novo. Tem horas que eu fico pensando assim. Cara, vocês não sabem do que... Do que gente branca... Gente branca de traço europeu, assim, ó. Na internet, é impressionante, cara. Como a... Ai... Como consegue monetizar. Às vezes, Cátia se revela. Sempre na brasa do truque. E ontem que eu pedi as doações, algumas clientes deram. E foram pouquíssimos. Tá? Acho que foram umas 10 ou 15 só. Aqui é pra ficar rico. Eu sou fria mesmo. Fria, 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 fria. Mas eu sou sendo descoberto cada vez mais do quão fria eu sou. Gente. Que coisa estranha. Que coisa normal. Bem estranha essa moça. Mas, enfim. E daí? O que que acontece? A BBC fez um documentário contando a parte mais obscura da história dela, né? Ela saiu do Brasil, foi morar nos Estados Unidos e continuou fazendo... Horas. O trabalho dela de influenciadora e coach a partir de lá. E daí, ela acabou levando pra lá, né? Convencendo uma das seguidoras dela a ir pra lá. Uma seguidora que ficou conhecida apenas como Ana. É importante eu notar que no documentário, eles usam atrizes pra representar as vítimas da Cate por uma questão, assim, até de privacidade e segurança das pessoas reais. Então, essa Ana foi aí a primeira pessoa que foi lá para os Estados Unidos com a Cate prometendo que ela iria trabalhar como assistente da... assistente secretária da Cate. Eu tava vendo no Netflix também aquele documentário do cara que aparentemente... O nome é O Homem de Mil Filhos, né? Também é um negócio que aconteceu recentemente. Na época até passou uma reportagem no Fantástico de um cara que ele... ele vendia esperma. Quer dizer, não é que ele vendia esperma. Ele era doador de esperma, de bancos de sêmen. Só que ele trocava a identidade dele pra poder doar mais do que ele deveria. E aí, do meio pro fim, o cara começa a oferecer na internet e aí, vários casais, né? Procuravam esse cara pra poder ter filho. Aí, o cara... O cara era simpático, o cara fazia vídeos no YouTube. Imagina, cara branco, europeu, aí as mães... Ai, eu quero esse cara pra ser pai dos meus filhos. E é... Mano, é tão maluco, gente. Tipo assim, pra algumas ele só doava o sêmen, pra outras ele falava assim, ó, se você não conseguir do jeito convencional, do jeito, né? pegando só o sêmen e colocando, a gente pode fazer do jeito convencional se você quiser. Algumas toparam. Mano, sei que consegui denunciar o maluco, o cara, ele e mais dois brothers, ele ferrou uma região toda da Holanda, se eu não me engano, cara. Tipo assim, mais de 500 filhos, mano. Só virou caso de polícia porque a galera se ligou que, mano, até a advogada do caso fala assim, é totalmente racional imaginar que esse camarada, em uma geração, em 100 anos, em 100 anos, ele vai ter 15 mil descendentes. É completamente racional. Porque, gente, o homem estava on fire. O que esse maluco doou de esperma não está no mapa, mano? O que ele fez de menino? Gente, e olha como era fácil. basicamente, os bancos de esperma pagavam assim pra ele em outros países, tá? Porque ele rodou o mundo, tá? Pagava hotel e estadia pro cara doar sêmen. É fácil demais. E aí, como ele era o padrão europeu, né? Homem branco, piriri, pororó. Aí, o que que acontecia com os casais? Ai, eu quero esse cara. Esse cara divertido. Ai, esse cara branco. Queremos esse cara branco. Ai, bicho. Que foder, doidão. Quando ele foi preso, preso não, né? Quando ele foi na audiência, a juíza falou pra ele assim, o que que ele achava dessa história dele ter 600 crianças no país? Aí ele, ah, o que vocês não estão vendo é que eu tô ajudando essas pessoas que eu não podia ter filhos, pô, né? Aí a juíza vai falar pra ele sobre o lance da consanguinidade, né? Como é que vai ser a vida pra essas crianças que vão ter sérias chances de se conhecer, por exemplo, de se apaixonar, sem saber, né? Porque afinal de contas, gente, a Holanda é um, né? Ó, um país pequeno. Aí, ele responde assim, ele teve uma ideia. A ideia dele é, e se todas elas usassem uma marca no Facebook delas, por exemplo? Só pra assim, só pra se identificar. E aí ele vai e diz assim, e isso é uma novidade, mas que nós, os adultos, é que temos que fazer isso. Ai, só tem maluco no muro. Conta assim que, quando ela chegou lá, ela viu que não era nada do que ela estava esperando. Vamos ver. Deixa aí do documentário da BBC. Ela também começou a isolar as clientes de diferentes formas. Ana estudava em Boston e diz que foi convencida por Kátia a se mudar pra Nova York pra virar sua assistente. Ela me impressionava bastante. Ela falava, ah, eu vou viajar tal dia, eu preciso saber se você já vai estar aqui ou não. Ah, eu tenho que marcar essa viagem. Você já vai estar aqui. Eu avisei o meu trabalho que ia sair e fui morar com ela no final de agosto de 2019. Por cerca de 2 mil dólares por mês, Ana diz que foi incumbida de cuidar dos vários pets de Kátia, cozinhar, lavar roupa e limpar a casa. Mas ao chegar, ela viu que as coisas eram bem diferentes. Assim que eu vi ela, ela abriu a porta, o apartamento estava extremamente sujo, muito bagunçado, cheiro de urina de gato muito forte. Me assustei. Cheiro de bunda não lavada. Vou falar pra vocês, gente. Ah, eu vou entrar num terreno perigoso aqui, hein? Tem uma galera aí que cria gato. Vou falar de gato, tá? Porque é o que eu mais vi. Tem uma galera aí que cria gato que tipo assim, o desejo da pessoa é tão grande de falar porque eu amo gato, eu amo gato, sabe? Porque eu amo gato, amo gato, gato. Gato, isso é a minha vida. Que a casa vira um pardieiro, mano. Sujo. Gente, porque gato é legal, mas gato, se tu não limpar, bicho, eu falo porque eu crio gato, meu irmão, se tu não limpar, fica um nojo. Porque sempre que ela postava fotos e tudo, tava sempre tudo muito organizado, muito bonito. E eu tava aqui tomando banho, tive uma ideia abrida. Eu percebi que ela não conseguia fazer coisas básicas. Eu tinha que colocar comida no prato dela e falar, senta aqui e come. E quando ela ia tomar banho, eu tinha que ficar no banheiro junto com ela. Ela não suportava silêncio. Ela precisa que todas as luzes estejam acesas da casa. Ela não consegue ficar no escuro. E... Aí. Caramba. Por aí vai, né? Isso aí são falas da vítima verdadeira, né? Sendo interpretadas aí por uma atriz como que vocês... Gato e cachorro vai muito de quem faz a manutenção. É. Vocês vão ver. Isso tem vários trechos do documentário que a gente vai mostrar aqui que mostra dessa forma. É... Essa Ana, né? Que não sabemos... Gente, eu pergunto pra vocês aqui, ó. Pergunto pra vocês aqui. Vocês que... Vocês gostam de bicho. Não que eu não goste. É o seguinte. Qual a opinião de vocês? Sou uma pessoa que pega ali a... Pega o prato de comida, dá uma colherada no prato de comida e pega a outra colherada e põe na boca do cachorro ou do gato. Qual a opinião de vocês a respeito disso? Se é o nome real dela ou não, provavelmente não. Ela ficou algum tempo lá com a Cate e depois acabou saindo com a ajuda de um namorado e tal. Tem que ser preso. Mas houve aí outras vítimas depois dela. Alguém faz a liberdade de paz. E as próximas vítimas já começaram a entrar num esquema bem mais complicado. Porque daí não era só esse tipo de exploração aí que é citado pela Ana. Amigo, as pessoas fazem coisas. Eu tô falando pra vocês. Gente, eu sou muito assim, eu sou muito amigo das barreiras zoofitossanitárias, tá ligado? Tipo assim, eu crio o bicho, mas ele tem o espaço dele, tudo dele lá, bonitinho, tento manter o marrem possível. Mas tem uma galera que vai pra esse escribite aí, cara. Eu acho demais. Eu olho e fico... Pra quê, né, gente? Mas a próxima vítima, que era conhecida aí como Sol, como ela é apresentada no documentário... Olha aí, o comentário. Show que eu sou adestrador. E o que já vi nesse trampo não tá escrito. Se quiser, conta um caso bizarro. Conta, conta! Já foi mandada para um clube de striptease para ganhar dinheiro e que esse dinheiro ela tinha que entregar para a Cati. E pra convencer ela a ficar nesse esquema, a Cati usava várias formas. Primeiro, a Cati tinha um marido, né, estadunidense, e esse marido tinha várias armas e inclusive ele ficava... nos Estados Unidos, né? Ela, a Cati, ficava o tempo todo postando no Instagram vídeos do marido com as armas como uma forma de intimidar. Ela mantinha... A Cati também mantinha todos os documentos dessas vítimas com ela, né? Normal nos Estados Unidos também. Então as vítimas ficavam sem os documentos. Quando eu fiquei sabendo disso, eu fiquei em shock, chat. Vocês sabiam que... Por que é fácil comprar carro para brasileiro ilegal nos Estados Unidos? Porque pensa, o brasileiro está ilegal. Como é que ele compra carro? Não faz sentido, né? Está ilegal. Aqui com o nome no Serasa a gente não compra nada. Por que o cara ilegal vai comprar um carro? Porque tem outros brasileiros que vendem carro. Aí como é que funciona? Deixa o passaporte lá em garantia. Fiquei sabendo disso, fiquei chocado. A Cati retia os documentos dela e essa só chega a dizer que a Cati ameaçava ela com os poderes que ela tinha. Ameaçava fazer bruxarias contra elas e elas, pelo menos, até certo ponto, acreditavam. E daí depois aparece ainda uma terceira vítima, a tal da Deserré, como ela é apresentada no documentário, que daí a coisa fica mais complicada ainda. porque daí já entra na questão da prostituição. Já não era mais nem clube de striptease, já era prostituição, exploração sexual mesmo. Vamos ver esse outro trechinho do documentário. Ter sido ameaçada por Cati várias vezes, até que, assustada e fragilizada, cedeu as pressões de Cati para se prostituir. A caminho do encontro com cliente, as minhas pernas não paravam de balançar. Como é que é? Uma mulher mastur o dog dela. Aí uma vez eu cheguei na casa e ela estava fazendo isso. Ela pediu, pelo amor de Deus, para eu não contar para o marido porque se descobrisse que ela continuava, dava o divórcio. para, 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 para aí, para, he, 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 para esse negócio aí. Ao abrir a porta do quarto, muitas perguntas me assombraram. Muitas perguntas me assombraram. Poderia parar o que eu fizesse? Se a camisinha estourasse, eu ia pegar alguma doença? Espera aí, mas era de camisinha no cachorro? Espera aí. Ah! Será que ele poderia ser um policial disfarçado e me prender em flagrante? E se ele me matasse? A gente trabalha aqui 24 horas do dia e tem que trabalhar mesmo. E tem que acordar às 5 da manhã e dormir às 2 da manhã e assim é para todas as pessoas da casa. Então vai... Cara, todo mundo, todo mundo que fala que tem que trabalhar muito, a pessoa nunca trabalha muito, né? É sempre papo. Achando que vai chegar aqui e vai ser moleza, que ai, lá, 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 lá. Queridos, acabou o sentimentalismo. Desirê descreve como Cate passou a criar perfis para ela em sites de acompanhantes. Ela diz que foi forçada a conciliar o trabalho de prostituta com as apresentações no clube de strip. A prostituição é ilegal no Texas. Desirê diz que quando cogitou abandonar o trabalho, Cate ameaçou denunciá-la para a polícia. Eu também conheci chugardares multimilionários e quanto mais poderosos, mais perigosos e imprevisíveis se tornavam. A Cate disse que eu precisava sair da minha zona de conforto para faturar mais. Caralho, que argumento, hein? Ô, mano, você precisa sair da zona de conforto. Dando, meu ra... Ela estabeleceu que eu só voltaria para casa se eu conseguisse bater a meta diária de 3 mil dólares. Cara, não muda, ó. Ó, sai da zona de conforto. Aqui todo mundo trabalha. Meta. Cara, não muda, né, o linguajar. Cheguei a dormir diversas vezes na rua por não conseguir bater a meta imposta por ela. Aí você vê o nível que as coisas chegaram, né? Como é que a coisa, que essa história começou a mudar e começou a ficar mais complicado para a Cate, né, e melhorar para as vítimas? Algumas dessas meninas aí que foram traficadas, elas... Começou a rolar um movimento nas redes sociais para ir atrás delas, né? Porque elas... Simplesmente... A família delas dizia, ó, elas desapareceram. Elas foram atrás dessa Cate e desapareceram. E rolou hashtag na internet e tudo mais. Eu lembro quando isso aconteceu, mais ou menos um ano atrás, rolou realmente em movimento nas redes sociais para achar, deserrer e assim por diante. Olha aí, ó. O problema de doutor de pet, né, é que eles humanizam demais o pet. Nada contra botar roupinha, dar comida na boca e tal, mas essa humanização ferra com a saúde mental dos doguinhos. Acredito. Diante desse movimento, aquela primeira vítima que já tinha escapado, a Ana, denunciou a Cate para as autoridades nos Estados Unidos, para o FBI e tal. E daí a polícia dos Estados Unidos encontrou o perfil das meninas desaparecidas em sites de prostituição. A Cate e as vítimas se mudaram de estado, elas saíram do Texas e foram para o Maine. Chegaram a fazer uma live na qual apareciam essas meninas que estavam desaparecidas e a Cate força elas a negar que elas estavam em risco, negar tudo o que estava acontecendo. Mas a polícia não se convenceu, a polícia dos Estados Unidos não se convenceu. A Cate e as vítimas acabaram sendo forçadas, convencidas pela polícia, comparecendo à delegacia. Na delegacia, mais uma vez, as vítimas, sob influência da Cate, falaram que não estava acontecendo nada, mas eles já estavam lidando com detetives e investigadores especializados em tráfico de pessoas e assim, eles sabem que nesse tipo de situação acaba acontecendo esse tipo de negativa, conseguem pegar sinais de que tem algo errado e no final das contas acabaram conseguindo, as vítimas acabaram sendo mandadas de volta ao Brasil e a Cate foi presa e daí também depois mandada para o Brasil onde ela vai cumprir pena e foi condenada a oito anos de prisão por tráfico de pessoas e exploração de trabalhos análoga à escravidão. A BBC, né, que fez esse documentário que a gente mostrou esses trechos aí, foi no presídio entrevistar a Cate, daí a gente não está falando mais de atriz, é a própria Cate que a gente vai mostrar aí. Uma pessoa que ela nem foi dar testemunho dela, porque ela sabe que é mentira. A gente falou com algumas mulheres que disseram que ainda se sentem traumatizadas pelos contatos que elas tiveram com você. Mulheres que dizem ter gastado dezenas de milhares de reais em consultas com você. Fala para elas irem para psicólogo e psiquiatra para elas pararem de ficar traumatizadas. Mas são acusações sérias, elas dizem que estão ainda sentindo os efeitos. Eu acho que é um monte de palhaçada. Não acho que nenhuma é séria. porque não tem um monte de psicólogo aí querendo trabalhar. Por que ela não mandou psicólogo para tirar o trauma? Eu não entendo. Eu estou na cadeia há um ano e meio. Eu estou longe delas há um ano e meio. Eu não vou voltar a fazer o que eu fazia antes que elas conseguiram o que elas queriam. Vai para o paizinho, para a mãezinha delas. Não é isso que elas tanto falam? Que eu falo Ai, a Caixa me afastou da minha família. Corre para a mamãe e para o papai de vocês com 40 anos e 10 na cara. Cara, isso... Eu estou percebendo o seguinte, nos últimos, sei lá, anos, um padrão de gente bizarra na internet, assim, que nasceu no campo político, né, de certo modo, que é uma galera que eles dobram a aposta. As caras são pegos no pulo, eles continuam, eles dobram a aposta. Tá ligado? Tipo assim, não demonstram qualquer sinal do tipo, não, foi maus aí, né? É só dobrando a aposta. Eu acho ridículo, ridículo. Acusações ridículas. Cara, difícil, né, depois de tudo que a gente falou, ver ela reagindo dessa forma, né? Horrível. Horrível, horrível. E, e, daí tem uma última coisinha, só 10 segundinhos aí que eu queria mostrar pra gente encerrar esse corte, que já deve estar ficando longo, aliás, que é mostrando como essa mulher ficou louca até o final, até o último segundo de entrevista, ela tava loucona. que é onde eu for, a fama vai atrás, que não vai ter jeito, então eu tô confusa sobre o que eu vou fazer. Olha lá, hein? Você vai descobrir se eu tenho poder ou não depois. O que vai armar? Ela termina a entrevista, ela levanta, olha pros jornalistas, olha lá, você vai descobrir se eu tenho poderes depois ou não. O jornalista pergunta pra ela, isso é uma ameaça? E daí ela olha pra uma jornalista estrangeira e diz, eu não gostei dela. Tipo, cara, essa mulher é doida, é doida. eu tô rindo aqui, mas eu tô rindo nervoso, essa mulher é completamente doida. Bizarro, que história, hein? A história do começo ao fim e realmente ela começa, parece algo só ridículo e no fim termina algo macabro. A gente sabe que isso, infelizmente, acontece direto, né? Tráfico humano, muito se debate em relação às pessoas irem para outros países pra trabalhar, às vezes sem regulamentação. e a gente viu inclusive uma novela brasileira, Salve Jorge, em que as meninas iam pra Turquia, e iam trabalhar realmente num clube de strip, num clube adulto, né? Então, infelizmente, isso ainda existe, ainda é uma realidade, a gente tem que tomar muito cuidado com promessas, com facilidades, enfim, é isso, né, Sofia? É isso, ficamos por aqui. Muito bem, obrigado você que ficou até agora aqui comigo no plantão do Meteoro, eu sei, a história foi meio pesada, mas olha, deixa eu te contar que a gente está com um novo canal aqui no Meteoro. TV Cringe, mas está aí, o vídeo do Meteoro mais uma vez, que doideira, hein?